Uma operação integrada das Polícias Militar, Civil e Polícia Rodoviária Federal recuperaram 20 veículos com restrição de roubo e furto aqui no sertão durante 4 dias. Eu vou conversar com o comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Ezaú, que vai dar mais detalhes. Comandante, como é que a polícia, as polícias operacionalizaram essa operação que teve esse resultado de 20 veículos, com diversas restrições, 20 veículos recuperados? Pois é, é uma operação bastante interessante, onde a gente conseguiu trazer uma cooperação entre as Forças de Segurança, a Polícia Rodoviária Federal, coordenando a Operação Carcará. E eles nos trouxeram um convite para participar em duas fases, a Polícia Militar, a Polícia Civil, agregando um esforço conjunto, cooperado, onde na primeira fase tivemos uma percepção de instruções e um intercâmbio de conhecimento entre as tropas, onde a Polícia Rodoviária Federal nos trouxe algumas expertise que já é peculiar, atividade de fiscalização veicular, sobretudo em cima das fraudes que são comuns nesse tipo de situação e a partir daí foi desenvolvida uma segunda fase, que é a fase tática. Então, a primeira fase aconteceu no último dia 20, na quarta-feira, e a segunda fase, nos dias 21, 22 e 23, que é a fase de operações, a fase tática, onde passamos a fiscalizar, junto com outros batalhões, não foi só o terceiro batalhão, não foi só a Polícia Militar, a Polícia Civil e outros batalhões, juntamente com a PRF, nos dividimos em várias equipes, nos vários municípios aqui do sertão paraibano, onde as ações de blitz, de checkpoints, de fiscalizações, passaram a vislumbrar adulterações de veículos que estavam em circulação aqui no sertão paraibano. Só aqui na região de Patos, desse total de 20 veículos, só na região metropolitana de Patos, foram sete veículos que foram recuperados, que foram identificados com restrições. Exatamente. Então, esses veículos que estavam em circulação foram identificados, dois carros, cinco motocicletas, na área de Teixeira, na área de São Mamete, Santa Luzia, de passagem e aqui também na cidade de Patos. Então, recuperar esses bens com queixo de roubo e furto e poder restituí-los às pessoas, os seus legítimos proprietários, isso para a gente nos trouxe uma sensação maravilhosa, onde a gente pode prestar um excelente serviço à sociedade e aí 20 veículos restituídos e tirados de circulação aqui na nossa área. Comandante, quantos policiais entre todas as forças participaram dessa operação? Aproximadamente, em torno de 60 policiais, computando Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares e a Polícia Civil também junto conosco. Esses veículos recuperados, eles foram encaminhados para onde e os proprietários, foi feito contato com eles sobre essa recuperação? Todos os veículos foram encaminhados para a delegacia peculiar, na localidade onde foram recuperados, então assim, tivemos no Alto Sertão, em Cajazeiras, Catolé do Rocha, Souza, então em todas essas regiões, dependendo de onde teria sido feita a apreensão, foram encaminhados para as delegacias de Polícia Civil. Oferecimento Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Tchau.